Música Equipe Caleb evangeliza em Barra de Guabiraba. Na cidade de Barra existem três igrejas adventistas que foram visitadas a cada sábado pelos Caleb. Que foram muito bem recepcionados. Os membros da igreja apoiaram esses jovens, os recebendo de braços abertos e a cada sábado fazendo o almoço especial para eles. Os Caleb ficaram hospedados em uma escola do município, local onde também realizavam as conferências. Durante o dia visitavam, davam estudos bíblicos, faziam o trabalho missionário, tanto resgatando os membros apostados como apresentando Jesus para aqueles que não o conheciam. Momentos de louvor, de evangelismo, de brincadeiras, descontração como a visita a cachoeiras locais, futebol, fazenda com bichos exóticos, entre outras coisas. Experiências que eles jamais esquecerão, porque Deus estava com eles em todos os momentos. Com toda certeza deixaram sua marca na cidade. E Barra de Gabiraba jamais será a mesma, porque seus exemplos transpareceram à luz do Criador. E foi reconhecido através de uma festa surpresa e até uma poesia, organizada pelos frequentadores do evangelismo. Depois de um mês comendo apenas cuscuz, um casal veio salvar a pátria dos nossos queridos Caleb. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ahá! Mostra, mostra aqui o que o casal fez por esse grupo de Caleb. Abandonaram o cuscuz e estão com o Yakisoba! Essa função é sua, Mayara. Bem, senhoras e senhores, estamos aqui em Barra de Gabiraba, com os Calebes que estão terminando a conferência hoje. Depois de 30 dias comendo cuscuz, essa galera já não aguenta mais cuscuz. Eis que surge a grande esperança, bolo. E ali, vocês podem ver, pessoal, a cena aqui é deplorável. O pessoal atacando o Raquel atrás do bolo. Quer ver, tá? Com medo. Eu vou ver se eu chego aqui. Eu vou ver se eu chego aqui perto do bolo também, porque eu não aguento cuscuz também. Aí, pra vocês verem. Acabaram com o bolo da coitada de Raquel? Vamos fazer uma entrevista com o Raquel. Vem cá, Raquel. O que é que você tá achando dessa situação aí do pessoal tá igual uma tracinha aqui no seu bolo? Sabe o que é isso? Comendo cuscuz todos os dias. Aí, quando vemos cozinhar assim, o desespero, a fome, fala mais alto. Mas você sabia que o pessoal tá de olho no seu bolo? Tô vendo, tá sabendo. Não. Nós vamos falar agora com a fominha aqui. Vamos aqui acompanhar. Vem cá, oião, oião. Chega aqui. Minutinho, não corre não. Vem cá. Vamos aqui, pessoal. Vocês conhecem a Mayara. Dê um sorriso para a câmera, Mayara. Sorria. Mayara, o que é que você está achando de comer esse bolo? De comer aí o bolo que Raquel trouxe pra vocês. Ela é uma piangueira. Ela é uma piangueira? É, uma piangueira. Todo mundo comendo cuscuz, elas vão querer dar um pedacinho de bolo pra gente, não. Você está inignada porque não comeu do bolo de Raquel. Foi, porque ela é a minha simpatia e ela persuadiu o irmão pra dar pedaço de bolo pra ela. Certo. Tudo... Obrigado, obrigado. Agora vamos falar aqui com o nosso amigo Jeová, o repórter. Vem cá, não corra. Pra vocês que não sabem, Jeová está atuando em um filme que os Caleb fizeram aqui. E vocês vão ver a cena agora. Jeová, o que é que você está achando de sua atuação como repórter aqui nos Caleb 3.0 em Barra de Guabiraba? Infelizmente eu sou experim, 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 experim nessa área. Mas para o primeiro passo... Não, quando terminei a palavra, mas já que eu estou fazendo o filme, né? Estou me dedicando muito, os solteiros mesmo sendo complicados. Eu tento me dedicar o máximo pra fazer o filme ficar bom, né? E que história é essa de dicionário aí que o pessoal anda comentando? É porque pelos cúmulos de passar um mês junto convivendo assim, aí... Raquel, tu está em primeiro lugar. Ah, não. Tem gente que está com 16 palavras em primeiro lugar, com 15, com 6, com 7. O NSF é Maiara, chegou faz 15 dias e já está com 7 palavras. E Raquel que está o mês todinho está com 16, primeiro e quinto lugar. Isso é um cúmulo hoje em dia. Como vocês... Gaiora, desconto... É cada absurdo aqui. Eu não acredito não. Por isso que merecem um dicionário. Como vocês podem ver, Caleb também é cultura, pessoal. Outra coisa, eu gostaria de saber uma intimidade de sua vida. Que história é essa de cabeção? Olha, veja a estrutura que tem aqui. Infelizmente eu nasci assim, né? Não, mas felizmente. Foi o jeito que Deus me fez, ele me fez assim e eu não posso fazer nada. Obrigado, obrigado, Jeová. Pessoal, agora nós vamos entrevistar uma pessoa super especial. Eu disse que foi o responsável por nos trazer hoje aqui até Barra de Guabiraba. E foi um dos responsáveis que a nossa repórter Aina Miranda falou que salvou a galera trazendo Yakisoba. E está aqui atuando como nosso homem da mídia, segurando o notebook pelo qual nós estamos capturando o som. Então, Eudes, o que é que você está achando dessa sensação maravilhosa que você está tendo aí de nos ajudar segurando o notebook? Foi a primeira vez que eu senti a sensação de achar que um notebook servisse como câmera filmadora. Para captar imagens e áudio ao mesmo tempo. Quer dizer, é demais. Experiência nova. Está me deixando muito motivado. É verdade, pessoal. A gente pode sentir a motivação aqui no olhar desse cidadão brasileiro que ajuda os Caleb. Esse cara super, 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 espantosamente super, o nosso amigo, o nosso amigo Eudes. E, Eudes, eu queria que você deixasse, 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 um alô para a galera aqui do Caleb 3.0. Alô! É verdade, pessoal. Agora nós vamos falar com a pessoa aqui. Rosa, venha cá. Fala aqui diante das nossas câmeras. O que é que você está... Vocês estão vendo a Rosa com essa cara de espanto aqui? Não se preocupe. Ela é a esposa de Eudes. E foi uma das mentoras aqui também do Yakisoba e de um bolinho que ela trouxe ali. E não foi esse de Raquel, mas nós vamos comer já já. Rosa, o que é que você está achando de ajudar aqui os Caleb 3.0? Uma maravilha. Pelo menos ele não come mais cuscuz, né? Trinta dias de cuscuz é muita coisa. Minha filha ligou e eu fiquei muito triste porque ela só comia cuscuz, cuscuz, cuscuz. Apesar dela gostar muito, mas senão ela terminava tendo problema no sangue. Tanto cuscuz. Aí eu trouxe um Yakisoba, que é a comida preferida dela, e um bolinho para a gente comemorar. É verdade que o pessoal já está evacuando pão de milho? Eu não sei. Aí eu não estou sabendo ainda, não. É isso aí, pessoal. A gente se vê daqui a pouco. Valeu!